E vi coisas maravilhosas acontecerem, como foi agora o caso dos grupos que apareceram através da internet. Cara, despretensiosamente, o cara fez ali o trabalho dele e tal, botou ali na guerra, vambora que pai, o negócio vai. Então, a busca por números, a busca por fama, esse desespero de números, cara, acho que até a pandemia ajuda as pessoas a dar uma importância a outro tipo de coisa, que é uma coisa que eu sempre valorizei, é a família, é o conforto para a minha família, é a atenção, é a educação dos meus filhos. A mãe do meu filho foi embora, ele tinha 2 para 3 anos, meu filho ficou comigo. É chovendo para cima, parei de sair no água e vamos embora, vamos na guerra e tal. E vários momentos, é tudo por eles, sempre é por eles, pela família e pelo... E as pessoas ficaram, cara, eu faço qualquer coisa, eu vou largar minha família aqui, vou viajar, vou não sei aonde, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E às vezes também é a questão financeira, vou buscar o dinheiro até o final. Não adianta, cara, não adianta. Hoje eu tenho uma qualidade de vida que é o que eu queria para mim, sabe? É ver minha filha crescer, é estar perto do meu filho trabalhando ali no nosso estúdio e fazendo as coisas. É o primeiro ano, depois de 30 anos, que eu passei um Réveillon junto com a minha família. Que são coisas que eu já vinha pensando. Falei, cara, já está na hora de dar uma... E tal, mas sempre tinha, o Sapo Capeto sempre trabalhou no Réveillon e tal. E aí esse Réveillon, por conta da pandemia, Carnaval e Réveillon, nunca passei em casa. Carnaval geralmente aqui em Brasília, inclusive. E aí esse tipo de coisa de valorização, não só de buscar o tempo todo o material, a fama, os números. Às vezes você tem que achar um... Balancear a história para poder o profissional também você ter o prazer de fazer. Porque às vezes você está estafado, cara. Você está estafado. Às vezes, cara, estou já no automático fazendo, 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 fazendo e não consegue. Mas eu acho que isso vai dar uma qualidade. Se você dosa a tua vida profissional e naquele momento ali você se doa realmente, teu resultado vai ser muito melhor. Eu fico analisando também, Leandro, tipo esse lance, essa ditadura das redes sociais. Eu acho que o artista deve ser foda, né? Tipo, você é obrigado a produzir, você é obrigado a fazer histórias, você é obrigado a entrar em toda rede social que aparece. Às vezes é uma rede social que você não se identifica, mas você acaba sendo... Isso para o artista deve ser difícil para caramba também, né, cara? Então, como eu te falei, eu sou muito despreendido disso, né? Eu vivo um outro mundo, assim, na verdade. A rede social, para mim, ela é realmente uma ferramenta onde ela tem uma pessoa minha de confiança que mexe ali, me mostra, filtra, me mostra, faz isso, vamos fazer. Às vezes até algumas coisas que eu nem quero fazer e acabo fazendo porque eu também acho que o fã necessita de receber algumas informações básicas e necessárias, assim.